Não sou de fazer ameaça, mas eu sei que vai te contar Não tô querendo te abençar, mas minha vida já tá pronta Vou tirar uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da flor Eu tenho certeza, vai ser de primeira, mas se ela brincar É menos uma solteira nesse mundo, e menos um vagabundo Você desce na minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você desce na minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na barra ou do meu colchão Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se ela brincar é menos uma solteira nesse mundo, e menos um vagabundo Você desce na minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você desce na minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Sozinha, você quer dançar comigo ou descer até o chão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Você quer dançar com os filhos? Você quer dançar com os filhos? Você quer dançar comigo ou descer,